Eu nasci palmeirense, porque meu pai é italiano, nasceu na Itália, e na época que meu pai torcia, ele torcia não pelo palmeirense, mas pelo palestra Itália. Então, a minha história, desde pequena, eu ouço histórias não só da terra, que eu também sou parte da Itália, e dessa paixão pelo futebol, através do palestra. Então, as minhas coisas sempre foram verdes. A Ana chegou exatamente na hora que o Palmeiras fez o gol. Eu já conheço a Ana Maria há bastante tempo pela TV, nunca tinha tido a oportunidade de conversar pessoalmente, e estamos conversando sobre bastante coisas, sobre a minha trajetória no Palmeiras, que é uma coisa muito diferente, não é? Para ela e para todas as mulheres, ver uma mulher presidente do clube como o Palmeiras. Então, eu estava contando para ela a minha trajetória. Então, está sendo uma alegria para mim, nesse dia tão especial, com essa arena lotada, nessa festa maravilhosa da nossa torcida, e o Palmeiras super bem em campo, é isso que interessa. É só alegria. É a primeira vez que eu venho aqui, porque como eu morava no Rio de Janeiro, eu não tinha a possibilidade de estar aqui nos clássicos de final de semana, porque eu trabalhava lá, né? Então, eu era muito atrapalhado. Mas eu sempre admirei, primeiro, eu acho que a garra da construção desse espaço maravilhoso, e sentir essa emoção de perto, de todos os palmeirenses, né? E a beleza disso, de arrepiar qualquer ser humano. Não precisa nem ser comércio, é só entrar aqui para sentir a emoção e a beleza desse espaço. Eu ganhei uma, 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 eu ganhei uma camisa linda, ó. Camisa 10, yes! Adorei. Então, agora me perguntaram assim, aí, a primeira vez aqui no Allianz Parque, o que você achou? Eu falei, dois a um. Não precisa falar mais nada. Então, tá bom, vou te liberar. Beijo. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.